O senhor tiver que legir uma prioridade para o governo, se o senhor tiver que legir uma prioridade é ganhar títulos, porque o que a gente precisa é voltar a ser campeão e não é só no futebol, a gente precisa voltar a ganhar no futebol, no remo, nos esportes olímpicos, a gente precisa fazer o nome do Flamengo grande em tudo. Música 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 Música